Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora E o que? Eu sou como um vento passageiro E aí me escutas quando eu chamo E sustentas E dizendo quem eu sou Quem é de Jesus ao prato de vitória 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 E aí me escutas quando eu chamo E sustentas quando eu chamo E dizendo quem eu sou Eu sou quem é de Jesus que eu sou Deus que eu sou A serviço do amor, desde meio ao pecado E me faz o que eu vou atrás E sou, cada voz que acaba o mar E acaba para poder tocar E se parte por aqui E você diz Lembrando que eu faço Mas por tudo que tu és Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou E o céu parece que vai embora Como um outro louro Foi a hora que ela fez você Afonha que eu faço Puxa agora Eu sou, 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 eu sou... Não entendo o que eu sou Tu és do que tu és Fiel, vem por tudo o que eu faço Mas por tudo o que tu és Eu vou, eu não tenho um barco de jogo Aparece e vai embora E o que? Tu és do que eu sou A ti como uma dor Cai e escuta as palavras Eu chamo Me sustento as palavras Eu chamo Me sustento quem eu sou Eu chamo 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 Vicente, 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 Vicente Vão para levantar a sua voz acompanhando comigo, de meu pretencimento de Jesus Cristo Se inscreva no canal.